Onde é que está a foto da Maide, por favor? Cadê o Bernardo Armani, que tem informações aí, Bernardo? As pessoas preocupadas com esse caso, o que aconteceu com ela, o estado de saúde dessa atriz que é tão talentosa, e já entraram no apartamento, fizeram a perícia. Conta pra gente os detalhes. Boa noite, amigo. Olá, Bate. Olá a todos. Um caso que teve muita repercussão, principalmente nas redes sociais, desde o desaparecimento da atriz, e esse desaparecimento, as buscas por ela, foram compartilhadas por outros atores renomados aqui do Brasil, então mobilizou muita gente. Ela foi encontrada nesse quarto de hotel, região central de São Paulo, e um boletim médico acaba de ser divulgado pelo Hospital das Clínicas, onde ela está internada. O quadro de saúde dela ainda é considerado grave e também estável, ao contrário de ontem, que ela chegou em uma situação muito preocupante também, mas instável. Então, uma amiga que conversou conosco, com o estado de alerta, mais cedo, uma amiga próxima dela, disse que houve sim essa pequena melhora, como ela se referiu, mas não tinha ainda condições de detalhar o quadro clínico. E agora sai esse boletim dizendo que o quadro ainda é grave, mas estável. O que a polícia já sabe dizer, Bate, é o que foi encontrado lá nesse quarto de hotel que foi apreendido. Lá tinha alguns objetos pessoais, mas tinha também um medicamento que ela usava de uso controlado, mas sobre prescrição médica, ela tinha prescrição para esse medicamento. Também chamou a atenção que parece que ela havia consumido muita água de coco. Isso que foi encontrado lá no quarto. E sobre os ferimentos que ela apresentava, a polícia acredita, afirma, que ela sofreu algumas convulsões nesses dias em que ela esteve internada. Ela deu entrada lá nesse hotel na segunda-feira, no dia 12 de setembro. Foi encontrada apenas ontem, na quinta-feira, e algumas lesões não seriam tão recentes, segundo os policiais. Então, o que se acredita? Que ela teve algumas convulsões, que ela teria feito esses ferimentos ao se debater de alguma maneira, pois no quarto não foram encontrados objetos que pudessem ter causado esses ferimentos. Ferimentos contundentes, inclusive, é o que foi dito aí pela investigação. Então, o que acredita-se é que ela teve essas convulsões, que ela possa ter se machucado, ter se ferido por causa dessas convulsões. Então, isso tudo ainda sendo analisado. E, claro, a equipe de investigação agora analisa as imagens de câmeras de segurança que foram colhidas com o hotel, já estão nas mãos da polícia. E, até o momento, Bate, não há nenhum sinal de que a Maide tenha saído no quarto depois do dia que ela deu entrada, na segunda-feira. E o que conseguiram confirmar com o hotel é que a porta do quarto da atriz, onde ela estava hospedada, teria sido aberta apenas uma vez, viu, Bate? No momento em que ela entra no hotel. Ou seja, ela abriu a porta e fechou apenas uma única vez, não saiu mais de lá, ninguém teria entrado nesse quarto também. Então, a polícia confirmando isso com as câmeras de segurança, as imagens do hotel, para saber se alguém entrou. Mas, nesse momento, a confirmação é que ninguém teria entrado no quarto. Então, a polícia tentando aí agora pegar outras câmeras, Bate, do entorno do hotel, para ver o que aconteceu, a movimentação, se ela aparece um pouco antes de entrar no hotel, se ela está sozinha, está acompanhada. O que ela teria feito pouco antes de entrar no hotel. Então, essas são algumas confirmações que a polícia já tem do que havia no quarto, sobre as lesões, sobre a convulsão, é o que suspeita a polícia. E agora, para saber exatamente, né, se alguém esteve junto a ela, próximo do hotel, talvez não dentro do hotel, mas é a polícia tentando avançar agora nessa investigação e aguarda o laudo da perícia feita no quarto, o laudo médico, né, junto à equipe médica do hospital, que está acompanhando, em tratamento intensivo, para recuperar a paciente o quanto antes. E essa é a informação que nós temos, que todos os cuidados estão sendo tomados e os amigos tiveram um certo alívio ao saber dessa pequena melhora, mas ainda é grave o estado de saúde dela, Bate. Você sabe me dizer, Bernardo, quanto tempo ela ficou desacordada, sem batimentos, né, o tempo necessário que os médicos levaram para reanimá-la? Esse período exato eu não sei informar. O que a polícia está até suspeitando é que ela possa ter ficado, Bate, olha, quase dois dias desacordada, viu? Isso porque relatos de testemunhas que estavam num quarto ao lado ali do hotel ouviram na terça-feira, um dia seguinte, a entrada dela ao hotel, que ouviram barulho de móveis sendo arrastados. É o que parecia para esses outros hóspedes. E esse barulho estaria vindo do quarto da Maide. Então ela entra na segunda-feira, na terça, esses hóspedes ouvem esse barulho de o que parecia ser para eles, móveis sendo arrastados e depois silêncio, nenhum barulho. Então os ferimentos também não seriam de ontem. Na primeira análise da polícia, tem experiência nesse tipo de lesão, até para saber o horário, saber quanto tempo foram causadas essas lesões. E seria mais de 12 horas, então não seria de ontem. Então por isso a polícia suspeita que ela possa ter se machucado e ficado mais de dois dias sem reação, desacordada ali naquele quarto de hotel, Bate. Bem, Deus permita, né? Eu estou perguntando essa questão do tempo, que ela ficou desacordada, porque isso é muito importante para o prognóstico, né? Quanto mais tempo a pessoa fica sem o coração bater, né? Todos os órgãos vão ficando sem a passagem do sangue e aí vai podendo provocar problemas muitas vezes irreversíveis. Isso é muito importante.